Será que tem estratégia para isso? Será que vale a pena? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Muginas Cruzes há quatro anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Eu compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também em assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então, primeiramente eu vou mostrar na tela para vocês a promoção da 99, onde podemos ganhar até R$ 2.700. Será que tem estratégia para isso? Será que vale a pena? Vou mostrar os detalhes e depois a gente fala sobre essa promoção, beleza? E eu vou colocar aqui para vocês o gravador aqui na tela e vamos puxar aqui para o lado a transferência. Esse aqui, ó, ganho garantido quinzenal. Você recebeu essa notificação? Dá uma olhada aqui no seu aplicativo da 99, principalmente para quem faz 99, ó. Vai olhando aqui essas mensagens que ele manda de propaganda que está aqui, ó, ganho quinzenal. Aí você clica aqui e aqui está aqui a promoção aqui. 99 ganho garantido. Aí você desce aqui, ó. Garanta os seus ganhos motorista parceiro, ó. Ganho os quinzenal até R$ 2.700. Confira as condições da promoção, ó. Período. Começou a meia-noite, dia 16, tá? Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 16. Agora é 19h37. Terminei a primeira corrida do dia. Estou aproveitando aqui para gravar esse vídeo aqui que está parado. Estou esperando uma corrida aqui no Aruan, no Mogi das Cruzes. Então, ó, confira as condições da promoção. Começou dia 16, meia-noite, já está vigente. E vai até o dia 1º do 5, às 23h59, certo? Então, garanta R$ 2.000,00 fazendo 70 corridas. Garanta R$ 2.700,00 fazendo 100 corridas. Você recebeu essa promoção? Deixa aí no comentário aí que eu quero saber, beleza? Então, vamos lá. Como funciona o ganho da 99? E está falando aqui, tem um asterisco aqui também, ó. Promoção vale somente na cidade de São Paulo. As corridas iniciadas e finalizadas dentro e horário da campanha. Nas categorias Pop, Entrega, Comfort, Compartilha. E para motoristas selecionados, observação. Número de corridas considerado é o total dos 15 dias de campanha. Então, que vai do dia 16 até o dia 1º. Não a quantidade diária, não é quantidades por dia. Quantidade no total dos 15 dias. Como funciona? Nesse incentivo, garantimos ao motorista, após completar uma determinada quantidade de corridas, dentro do período estipulado, receba um determinado valor por essas corridas. Então, para quem já entendeu, é o completa. Eles não vão te dar R$ 2.700,00 de bônus, de premiação. Eles vão completar esses valores, se caso você completar essa quantidade de corridas. 70 corridas ele vai completar R$ 2.000,00 e 100 corridas R$ 2.700,00, certo? Exemplo. No dia 16 do 4º é o dia 1º de 5º, garanta R$ 2.000,00 fazendo 70 corridas, R$ 2.700,00 fazendo 100 corridas. Dessa forma, caso o motorista tenha completado 70 corridas em seus ganhos, e seus ganhos tivessem somado R$ 1.800,00, a R$ 99,00 vai pagar o valor para completar R$ 2.000,00. Ou seja, se você firmou R$ 1.800,00, ela vai te dar R$ 200,00 de bônus, certo? Lembrando que os ganhos correspondem ao total de ganhos do motorista por essas corridas feitas neste período, incluindo ganhos com tarifa dinâmica, outros incentivos e demais taxas possíveis. Então, tudo que entrar, taxa 100% e dinâmica, vai entrar no valor da corrida, para somar, beleza? Comunicado sobre o erro do sistema da campanha inicial. Na campanha inicial, cujo período do dia 15 do 4º a 34º ocorreu um erro no sistema, tal, né? Então, vai contabilização, corrigimos esse erro e garantimos que todos os motoristas que realizaram corridas no dia 15 do 4º não sejam penalizadas. Se o ganho do motorista com corridas realizadas no dia 15 do 4º não superar um ganho garantido promocional, a R$ 99,00 irá completar este ganho na segunda-feira, dia 18 do 4º. Acho que essa aqui é outra campanha, né? É, essa aqui é outra campanha, tá aqui, ó. Então, este é a promoção, beleza? Bom, gente, e aí? Vocês vão fazer essa promoção? Então, vocês receberam essa promoção, o que vocês acham? Na minha opinião, se a gente pegar aí R$ 2.700 dividido por 100 corridas, vai dar um ticket médio por corrida de R$ 27,00. No meu caso, eu supero esse ticket médio de R$ 27,00. Então, não compensa eu fazer essa promoção. Porém, eu vou armar uma estratégia para poder fazer essa promoção, para que ela possa valer a pena para mim. Então, o que eu quero pedir para vocês? O que vocês acham dessa promoção? Para vocês que trabalham na Uber, vale a pena deixar Uber para fazer R$ 99,00 e fazer essa missão? Para vocês que fazem R$ 99,00, vale a pena fazer essa promoção? E aí, o que vocês me dizem? Eu vou contar para vocês, nos próximos capítulos, a minha estratégia. Eu irei fazer essa promoção. Nesta semana, não irei correr com R$ 99,00, não irei fazer R$ 99,00. Só irei trabalhar com Uber, dando foco no trabalho com a Uber. Mas eu vou pegar aí os dias certos para poder fazer essa promoção. Vai aguardando que vai sair vídeos que eu vou falar sobre essa estratégia. Que eu acredito que, se a gente saber utilizar com inteligência, dá para a gente fazer um bom ganho com essas corridas da R$ 99,00. Beleza? Então, vai acompanhando aí os próximos vídeos, os próximos dias, as próximas semanas, que sairá vídeo sobre a estratégia da R$ 99,00. Estarei falando aí para vocês que será como se fosse uma missão. Vamos lá, que eu vou contar tudo para vocês com detalhes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da novidade. Já coloca aí no comentário se vocês receberam essa promoção, se você vai fazer a promoção, se vale a pena para você, se não vale a pena. Quais serão as dificuldades, quais serão os pontos positivos, se tem ponto positivo. Para a gente compartilhar com os nossos parceiros. Lembrando que está falando aqui que essas corridas têm que ser iniciadas na cidade de São Paulo. Beleza? Então, vamos para a luta. Continua a minha jornada aí. Se você gostou da novidade do vídeo, já deixa o seu like, porque ajuda muito no meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Muito obrigado por mais um vídeo. Para você que está em casa, um ótimo descanso. Para você que está na rua, na luta, no seu dia a dia de trabalho. Que você tenha muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia. Chegando em casa sempre com saúde, com segurança, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fique com Deus. Excelentes viagens ganhadas a todos. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.